E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, hoje o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aqui ó, fazer mais uma gameplayzinha com esse tubarão aí sinistrão aí ó O tubarão novo né galera, vamos lá pular essa paradinha aqui, vamos voltar aqui pra gente ver o nome desse tubarão aqui direitinho aqui ó, ó o espeto, aquele nome, o régimen não sei qual é, beleza, vamos ver se tem, como é que funciona isso aqui ó, em breve, não sei, em breve se vocês sabem alguma coisa aí, deixa no comentário aí, beleza, vamos lá, vamos ver se a gente consegue dominar o oceano do pacífico aí, e vamos cair pra dentro, vamos ver se a gente pega aqueles baúzinhos ali, vamos com vãos, vamos com violência total aí, pra gente conseguir ouro pra poder, sempre tá podendo upar Você que tá chegando agora no canal, não conhece, dá aquela moral se inscrevendo pô, brota aquele likezinho geral, inscrito, não inscrito, dá essa moral aí que pô, a gente precisa aí pra poder fazer essa série aí fortalecer, cara, travou o jogo aqui, não sei o que tá acontecendo, tá bugado, mas vamos que vamos aí, ele tá descendo com tudo, show, já deve cair aí já na Mega Febre? Caiu não, rapaz, não caiu não, será porque eu não acionei aquelas paradinhas lá? Pega logo esse humano aí, beleza, vamos com tudo, vamos lá, vamos ver se a gente consegue compreender a missão aí de pegar o baú, se a gameplay ficar muito grande, eu vou deixar pra pegar o baú depois, beleza? Mas vamos lá, aquele é muito fraquinho ainda, tem aqueles espinhos ali top, tem um tubarão grande pra ter aqueles espinhos ali e fica massa lá, o mano ali já vindo com arpão e olha lá, pega esse otário, caraca, malandro, que raiva que eu tenho desses caras do arpão aí que fica só sacaninha na gente Opa, a gente não consegue pegar aquele, caraca, muito fraquinho, cara, vamos pegar esse caras do mizinho ali, vamos ver se, caraca, até fugindo da gente Pegamos, pegamos um baúzinho aqui, show, febre de ouro, aí sim, aí sim, aí tá bonito, né galera, tá bonito, show de bola, pega ele ali, não pega não, não pega não, tá maneiro Eba, show, caiu nos espetos, o que acontece com ele quando cai no espeto? Não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada, pega essa letrinha aí, pensei que já Destruía, né, e agora, vamos morrer, galera, tem que ter paciência que esse tubarãozinho aqui é muito fraco, cara, muito fraco mesmo, as piranhas ali, tudo Ovoro está, dá pra pegar a gente, nego quer a nossa derrota, malandro, muito tempo que eu não jogo o tubarãozinho aqui, esse daqui quebra, não quebra? Vamos encher o tubo aqui, a gente vem com tudo, ó, show, pô, até que enfim, ó, paradinha pra... Caraca, muita piranhinha, mano, sobe, mete o pé, explodir ali, galera, tá complicado Sobe aí, sobe, vamos fugir daqui, caraca, como é que a gente passa daqui, cara? Pô, o jogo tá difícil, hein, ainda bem que eles caem no nosso despeto ali, né, aí dá ruim pra ele Ih, rapaz, aqui não passa aqui agora, vamos ver se a gente vai Ih, aqui, aqui eu sei que tem um... Olha lá, vamos lá, já era, filho, conseguimos passar? Sobe, sobe Porra, pegamos aqui, pega esse humano aqui, ó, show A gente vai fugir, a gente vai atrás dele, moleque Não tem essa não, cara, não tem essa querer ferrar a gente não Ih, rapaz, agora que complicou, hein Pega A gente não precisa nem se alimentar bem aqui, vamos subir aqui, vamos ver Tem que ver onde tá o outro baúzinho, hein, galera, vamos ver Não tem tudo, pegamos ali um papagaio, viu? Olha isso, show Ih, rapaz, a gente não consegue pegar esses golfinhos, não Como é que a gente vai passar pro outro lado? Como é que a gente vai passar pro outro lado? Fala aí pra mim Se a gente não consegue... Pega esse peixe aqui, pega Pega esses peixinhos aí que a gente não pode morrer não, cara Pega esses peixinhos aí, show E agora? E agora? Ó, esse baúzinho aqui nós pegamos Vamos pegar um turbozinho aqui, galera, e vamos tentar saltar ali Vai? Não vai, cara, como é que vai pegar o baú ali? Complicou, hein? Olha isso Ah, eu também dei mole Eu podia ter botado aquele... Porra, dei mole, galera Dei mole, vamos brincar aqui um pouquinho Espera pra ter colocado equipamento, né? Pra gente fazer passar pro outro lugar lá Desse jeito a gente não consegue passar Beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu vou perder aqui E vou voltar com esse equipamento aí Caralho Guarda que não sai, porra, tubarão Vamos morrer aqui Vamos voltar com aquele equipamento lá Vamos lá Vamos esperar aqui pra morrer aqui Vamos cair nessa parada aqui, ó Vamos lá pra cima desse tubarão ali Vamos ver Morremos aqui Eu vou voltar já Então, galera, voltamos aqui, ó Sapecando geral ali, ó Vamos com aquela paradinha ali Moleque Vamos com aquele turdinho ali Pega ela Sapeca Só que ele é muito fraquinho Caraca, na cabeça Olha lá, galera Muito top, cara Muito top Pega ela ali, ó Sapeca Show Pega esses peixinhos aí Pega esse otário ali Porra Tubarãozinho Um quilominho, galera Opa, febre de ouro Show Pega ali, ó Vamos pegar geral aqui Que a gente precisa de ouro Ouro Show, olha lá Pega ele ali Pegou nas pernas, mano Vai cair no lago ali Show Acho que tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo Pega esse ribaiacu ali Isso aí, galera Isso aí Eu peguei aquele Caraca, mano Eu vou morrer ali Ih, rapaz Ele sinistra Aquela porra daquele Espinho dele, né, cara Ajuda demais Opa Sapeca Ela Agora a gente vai Agora a gente vai pegar Aquele baúzinho lá, ó Que bonito, ó Moleque Tubarãozinho é cavernoso, mano Faltam dois Vamos ter que ir direto lá Olha aí Ficar na água Do filhote de megalodon ali Que porra de peixe São esses aqui Show Garro na cabeça, mano Olha lá o avião Olha lá o avião, viu Massa, hein Espera encher aqui, galera Vamos esperar encher aqui Passamos pro outro lado Caraca, passa Espera encher aqui Boa, passamos Show, galera Agora correu pra abraço E vamos que vamos Vamos pegar essa mulher aqui Sapeca logo Na cabeça A outra tentando fugir da gente Vamos pegar esses cardumes Tudo ali Febre de ouro Show de bola Nossa missão é o baúzinho, entendeu Esse tubarãozinho é fraquinho Não tem jeito A gente tá acostumado com Porra Atômico Megalodon E voltar no tempo Esse tubarãozinho aqui Tu fica perdido, cara Você Opa Que isso, hein Pega ali Show Caraca, tá rapidão Ele agora, hein Cara, olha isso Megalodonzinho também É o Jack, mano Pega tudo que tem na frente Olha lá Pegou a tarta Do febre de ouro Show Show de bola Isso aí Vamos que vamos Vamos bem na fita, ó Tem a letrinha ali Tá maneiro Ih, moleque Show Show de bola A vida tá cheia O tubo, não Outra febre de ouro, rapaz Que que é isso Pega esse humano aqui Show Show de bola, rapaz Já já a gente tá pegando Ai, eu esqueci até De ativar aquela parada Que nós compramos, né Olha isso Mega febre Pega geral Pega geral Ih, moleque A parada tá insana Tá sinistra Galera, se inscreve aí No canal, galera Dá essa moral aí Opa Pega essas bombas Bomba Show Olha isso, cara Olha isso Muito top Hum, peguei um lixo ali, mano Sobe aqui Baúzinho aqui, ó Show Pega esse otário aí Vamos na piscina aqui, galera Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos na piscina Vamos pegar geral aqui Show Olha o megalodão Filhotão do megalodão ali Vem por tudo, mano Tá disputando Pra ver quem chega na frente ali Show baúzinho aqui Completamos o baú Completamos Completamos, galera Missão cumprida Vou deixar de barriga Show de bola, galera Show Se eu morrer agora Eu vou parar Porque o nosso objetivo Nós alcançamos Que era o baú Ih, pega esses dourados Caralho, estão fazendo a festa aqui, mano Bichinho insano, ó Ha, ha, ha Moleque Olha isso Muito massa Muito massa mesmo, galera Vamos lá Pega ele Show Trituramos Ih, rapaz Explodi ali Pega tudo aqui, ó Pega esse dourado ali O megalodão pegou, mano O megalodão, porra Filistra Não deixa nada pra gente Nada Pega esse mergulhador aqui Passei Ih, olha lá Mergulhador da faquinha, mano Tá igual os goblins do Clash Royale Ha Volta Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Vamos por aqui Show Dinheirinho, dinheirinho Vamos por aqui Sobe ali Pega esses peixinhos aí Pô, beleza Cara, esse Bacuri aqui A gente vai embora, filho Febre de ouro Cadê? Tá travado ele Cadê? Tem um Caraca, olha quantos peixes aqui Dourado Porra, tem uns humanos aqui Que eu não tô achando ele Aqui, ó Epa, galera Febre, caraca Na hora veio a febre de ouro Show Vamos descer aqui Que eu quero pegar aquela parada ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Porra, burro ali Ah, eu não entro ali, hein, galera Eu não entro ali Infelizmente Vamos tentar passar ela por cima Lá pra pegar aqueles ouro Todos que tem lá, galera Vamos lá Show Show de bola Febre de ouro Caraca, a febre de ouro É toda hora, mano Toda hora mesmo Entendeu? Olha a quantidade de pontos Que nós fizemos com esse Tubarãozinho aqui, ó Muito da hora Ih, compadre Mete o pé, mete o pé Mete o pé Sobe Tá com pouca vida O tubarão, porra Pegou a gente Galera, não deu Morremos Vamos ver o nível Que nós estamos agora Vamos lá Olha isso, ó Nível 5 Vamos pro nível 6 Show de bola Vamos ver se chega no nível 7 Chegamos no nível 7 Já a gente tacou ele full No próximo vídeo A gente deixa ele full Beleza, galera O que eu tenho pra vocês hoje aí Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Fui 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 Fui